Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui falar sobre Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers, esse jogo que terminou agora há pouco com uma grande vitória do Memphis por 103 a 93 num jogo onde o Grizzlies não teve o Jamoran, né, que por conta da lesão na mão que ele sofreu no jogo 1 não teve condições para atuar, mas não teve o Jamoran, mas teve o Tillman tendo noite de Shaquille O'Neal foi impressionante o que o Tillman jogou hoje e ele foi o grande responsável pelo Grizzlies conseguir levar a série empatada para Los Angeles Bora aqui falar sobre esse jogo, mas antes peço para você, meu consagrado, peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal que isso ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Vamos lá galera, no primeiro quarto vimos o Memphis Grizzlies dominar o Los Angeles Lakers completamente E o que que fez o Memphis conseguir esse domínio? Algumas coisas, a primeira, uma ótima defesa de garrafão O JJJ e o Tillman simplesmente engoliram os jogadores do Lakers no garrafão Os dois foram os grandes responsáveis pelo Lakers conseguir apenas 8 pontos marcados dentro do garrafão do Grizzlies Os dois foram implacáveis, fora que a defesa do Memphis conseguiu forçar 5 turnovers no Lakers no primeiro quarto E esse número é muito impactante porque pegando o jogo inteiro o Lakers cedeu apenas 7 turnovers Então só no primeiro quarto o Memphis conseguiu fazer o Lakers ceder quase o mesmo número de turnovers que cedeu no jogo inteiro Essa defesa do Grizzlies foi muito bem E outro ponto que acabou sendo crucial para o Memphis ter conseguido dominar o Lakers no primeiro período, no primeiro quarto Foi a alta produção que o Grizzlies teve dentro do garrafão do Lakers Além de ter jantado o Lakers no garrafão defensivo O Memphis jantou também o Lakers no garrafão ofensivo O Memphis marcou 20 pontos dentro do garrafão do Lakers só no primeiro quarto Foi impressionante Impressionante O Anthony Davis, que foi um leão defendendo no jogo 1 Entrou muito abaixo nesse jogo 2 Muito abaixo O primeiro quarto do Anthony Davis foi quase que nulo Porque ele não conseguiu pontuar e não conseguiu impedir que o Grizzlies pontuasse também Então por conta de tudo isso O Grizzlies conseguiu fechar o primeiro quarto Vencendo por 30 A 19 Antes que eu me esqueça Cabe destacar o ótimo primeiro quarto que o Desmond Bain teve também O Desmond Bain meteu 10 pontos no primeiro quarto Ele também foi uma peça importante Para o Grizzlies ter conseguido dominar No segundo quarto o Anthony Davis parece que deu uma acordada E ele voltou bem melhor Tanto que conseguiu fechar o primeiro tempo com 4 bloqueios Sendo que no primeiro quarto ele não fez nada Então o segundo quarto do Anthony Davis foi bem melhor E com ele bem O Lakers conseguiu Se recuperar O Lakers chegou a diminuir a diferença para 6 pontos Só que nos 6 minutos finais Do primeiro tempo A defesa do Grizzlies voltou A aparecer super bem E como o Lakers Estava tomando muita bola no garrafão Muita bola Qualquer jogador do Grizzlies estava conseguindo infiltrar No garrafão do Lakers O Memphis conseguiu ir para o intervalo Levando uma vantagem de 15 pontos E antes de eu falar aqui do segundo tempo Eu só quero trazer aqui Dois números Que ilustram muito bem O domínio que o Grizzlies teve Dentro do garrafão do Lakers O Grizzlies fechou o primeiro tempo Com 40 pontos marcados Dentro do garrafão do Lakers E com um aproveitamento de 19 de 30 Na área pintada Ou seja Além de ter tido um alto volume No garrafão do Lakers O Grizzlies também conseguiu ter uma alta eficiência Esse foi um dos grandes diferenciais do Grizzlies Não só no primeiro tempo Mas em toda a partida No terceiro quarto O Grizzlies conseguiu iniciar novamente muito bem Muito por conta do desempenho incrível do Tillman O Tillman foi impressionante No início do terceiro quarto E muito por conta dele Sabe Dominando os rebotes Pegando muito rebote ofensivo E tendo um ótimo aproveitamento no ataque Muito por conta dele Muito por conta dele O Memphis conseguiu abrir 20 pontos de vantagem Aos 9 minutos O Lakers Conseguiu reagir Conseguiu reagir Conseguiu apertar um pouquinho O Memphis na defesa O Hashimura Entrou bem pra caramba O Lebron Teve muito mais volume de jogo E o Lakers conseguiu até Cortar a diferença Pra 6 pontos Ali por volta dos 4 minutos Só que nos 3 minutos finais Com boas bolas de 3 Do Rod E do Luquenar E com o JJJ Indo pro lance livre Sendo mais agressivo O Memphis conseguiu fechar o terceiro período Com uma vantagem de 12 pontos E no quarto período No quarto quarto O Grizzlies jogou com o resultado aqui Debaixo do braço O Grizzlies jogou com o resultado Debaixo do braço O time conseguiu combinar muito bem Idas para o lance livre Com bolas pontuais De 3 pontos E controlou super bem o jogo Até o final Sem correr Quase que nenhum risco O Lakers foi muito pouco criativo No ataque no quarto período O ataque do Lakers no quarto período Se resumiu A bola no post com o Lebron Foi isso Foi isso O Lebron até que conseguiu executar bem Algumas jogadas Só que o restante do time do Lakers Não ajudou Não ajudou Faltou muita profundidade No time do Lakers hoje O DeAndre Russell Foi uma tragédia Austin Reeves quase não apareceu O Anthony Davis foi jantado Pelo Tillman O'Neal Pelo Tillman O'Neal E pelo JJJ Então Quarto período O Memphis foi muito maduro Foi muito inteligente E fechou o jogo Com maestria E Levou Irá Na verdade Levar a série Empatada Para Los Angeles Destaques da partida Pelo lado do Memphis O Tillman O Tillman O'Neal Ou Shaquille Tillman Meteu 22 pontos 13 rebotes E 8 rebotes ofensivos O Tillman Realmente teve noite De Shaquille O'Neal Foi impressionante Que o Tillman jogou Melhor atuação Da carreira do Tillman Sem a menor sombra De dúvidas Se no jogo 1 O Hashimura E o Reeves Foram os heróis Improváveis Para o Lakers Nesse jogo 2 O Tillman Foi o herói improvável Para o Memphis Grizz Além dele Cabe destacar o ótimo jogo Do JJJ Que com 18 pontos 9 rebotes 3 bloqueios E uma defesa Magistral No Anthony Davis Ele conseguiu ser Um dos grandes responsáveis Por essa baita vitória Do Memphis Já Pelo lado do Lakers Cabe destacar o Lebron Que com 28 pontos E 12 rebotes Foi quem mais ajudou O Lakers na partida Ao lado do Hashimura Que assim como no jogo 1 Conseguiu ter um bom desempenho No jogo 2 Foram 20 pontos Só que Pô cara Faltou Faltou o restante Do time aparecer Sabe Pô DeAndre Russell Teve 2 de 11 No field goal Austin Reeves 5 de 12 Anthony Davis 4 de 14 Pô Faltou né Faltou os caras Ajudarem o véio É duro O véio foi bem marcado O Dylan Brooks Fez uma boa defesa No véio O Tillman Quando ficou com o Lebron Fez uma boa defesa também Faltou os caras Ajudarem O Lebron é espetacular O Lebron é acima da média Só que o cara Tem 38 anos Não dá pra ele Sabe Dominar Todos os seus matchups Simplesmente não dá Faltou a ajuda Faltou a ajuda Mas bom Apesar da derrota Isso tem que ser falado O Lakers Consegue levar a série Pra Los Angeles Melhor do que eu esperava Eu achei que o Lakers Sofreria duas derrotas Nessas duas primeiras partidas O Lakers conseguiu levar A série Empatada Pra Los Angeles Então assim Beleza Perdeu Né Memphis jogou pra caramba Memphis engoliu o Lakers Mesmo sem o Jammer Só que o Lakers Ainda consegue levar Um ótimo resultado Pra Los Angeles A verdade é essa Uma vitória Fora de casa É um ótimo resultado Mas bom Série Empatada E eu quero saber de você O seguinte O que você achou do jogo Te surpreendeu O resultado E o que você achou Do Tillman Virando Shaquille O'Neal Hoje Vou te falar Eu fiquei Em choque Com o Tillman Qual foi a sua opinião Sobre esse jogo Comenta que eu quero saber Se você gostou do vídeo Peço pra que deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Que isso ajuda demais O meu trabalho Tá bom A gente se vê No decorrer dessa noite Né Com muito conteúdo Se você quiser assistir Todos os jogos Dos playoffs Ao vivo Tem um link No primeiro comentário Fixado desse vídeo Que vai te oferecer O NBA League Pass Com desconto E com um período De teste gratuito E lá você consegue Assistir todos os jogos Dos playoffs Então se você ainda Não tem o League Pass Garanta já o seu Com todos esses benefícios E é isso rapaziada Obrigado por essa audiência Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau